Turminha, mais uma Roda da Cantiga com vocês, aproveitando a nossa estação do ano, a primavera que está chegando. Então, tem uma musiquinha que é bem conhecida, vamos cantar junto? Fala das flores. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O sapo se mandou, o lambari morreu porque o ribeirão secou. Muito bem, se a gente não molhar as nossas plantinhas, as nossas florzinhas, elas também vão morrer. Então, vamos aproveitar essa estação bem bonita e molhar todas as florzinhas e deixar bem bonita. Um super beijo, até a próxima aula na Roda da Cantiga.